Olá boa tarde mais um cotidiano no ar aqui pela tv tropical record tv e olha nessa meia horinha que vamos passar juntinhos tem muita coisa boa pra vocês vamos falar de copa de educação tem também matéria sobre são joão olha muita coisa legal ver só o que vem por aí e a gente começa o cotidiano hoje falando de educação você já imaginou que a super proteção pode afetar a autoestima das crianças pois é desde pequenas elas já são capazes de resolver seus próprios conflitos e é justamente sobre isso que vamos falar agora nessa matéria quem foi que disse que as crianças não são capazes de resolver seus próprios conflitos muitas vezes pais responsáveis e educadores no intuito de ajudar os pequenos tentam mediar uma situação que poderia ser solucionada pela própria criança uma das coisas que é mais importante que a gente já trabalha na escola e os pais assim com certeza será muito parceiro se trabalhar também é a questão de encorajar a criança pra poder realmente ela se ativa nesse processo desse conflito né então assim fazer com que realmente a criança ela se perceba como ele pode a eu posso resolver aquela aquele conflito eu posso falar com meu colega dizer pra ele que aquela ação que ele fez comigo não foi legal que ele faltou com respeito comigo quando ele ou bateu em mim quando ele me mordeu quando ele tomou algum objeto quando ele xingou quando ele falou alguma coisa que não foi legal então é fazer com que enquanto educador a gente trabalha muito claro que mediando porque a criança ela não tem esse entendimento até que ponto eu posso tá realmente conversando até porque tem a timidez tem a introspecção da criança eles não se sentem ainda capazes de ter uma atitude frente ao colega frente ao conflito a orientação da psicóloga é para tentar estimular a autonomia dos pequenos ao invés de perguntar se durante um conflito a criança chamou o responsável pergunte o que foi que ele falou para o amiguinho para só depois explicar que ele deve também falar com o adulto responsável quando chega em casa que disse papai o coleguinha bateu em mim papai o coleguinha disse que não é mais meu amigo né o que é mais interessante que o pai diga o que você falou pra ele você disse pra ele que você não gostou que ele não teve atitude de respeito com você né geralmente o que a gente faz enquanto pai a gente diz você disse a professora eu vou amanhã na escola e vou tentar resolver ou então amanhã eu vou conversar com a professora então geralmente são as atitudes e dessa forma que a gente agir dessa forma enquanto pais enquanto educador a gente realmente não vai encorajar para que a criança ela tenha a ação ela se veja ativa nesse processo dessa resolução desse conflito a orientação serve também para os educadores em sala de aula a psicóloga de uma maneira bem lúdica mostra como agir diante dos conflitos nas atividades que a gente faz em sala e até com as crianças às vezes é um conflito entre duas crianças entre três crianças e às vezes não há tanta necessidade da gente abordar a turminha toda quando chama para uma conversa a gente solicita que o coleguinha que ele naquele momento ele se expresse para o colega e que diga que não é daquele jeito que não foi legal aquela atitude que teve então dessa forma a gente está trabalhando essa autonomia está fazendo com que a criança se expresse eleva essa autoestima dessa criança porque se ela consegue expressar se ela consegue falar então a eu consegui coisa que quando ele vai dizer para o professor professor que resolve então já não é tão como ele gostaria quanto ele acha que ele é capaz então você acaba realmente encorajando e incentivando e estimulando essa criança a se expressar principalmente fasezinha de um dois anos até aproximadamente três eles estão numa fase de negocentrismo então uma fase que é tudo é meu sou eu eu gosto eu quero e aí é onde realmente surgem as primeiras situações de conflitos e onde tem dificuldade de compartilhar o brinquedo dificuldade de entregar a solidariedade no geral eles estão aprendendo ainda a compartilhar e aí quando a gente já vai trabalhando essas questões de conversar de dialogar por mais que essa linguagem ainda não esteja bem desenvolvida mas só em a gente está falando diga para o coleguinha que você não gostou ao invés de a gente ir lá e resolver por ele a gente já começa a internalizar nessa criança a necessidade dela se expressar dela falar né de fazer com que realmente haja um diálogo ao invés da ação dessa agressividade dessas atitudes agressivas que seja dialogado que seja conversado que seja expressar na verdade é uma construção né não vai ser às vezes você passa até um bom tempo você orientando a criança de que ela ela quem tem que conversar até porque ela ela já nasce a gente resolvendo tudo porque pela própria dependência não é porque o pai quer nem tem essa autonomia ela é ela é construída então assim aos pouquinhos ela vai internalizando e ela vai vivenciando situações onde ela mesma vai percebendo a necessidade dela fazer dela se colocar quando a criança descobre que ela já pode vestir uma calcinha uma cueca sozinha que a mãe já vai deixando já fica olhando vai mediando então vai chegar o dia que ela vai colocar eba consegui nessas conversas de solicitar que ela realmente expresse para o colega que diga para o colega que não gostou que aquela atitude não foi legal vai chegar o dia onde ela vai chegar em casa vai dizer mamãe joão bateu em mim maria bateu em mim né joana bateu em mim você vai perguntar o que é que você fez ela vai dizer mamãe eu consegui dizer que não foi legal o que ele fez o que ela fez então ela mesmo vai ser esse termômetro você vai perceber em casa nas falas que ela vai conseguindo que ela mesmo vai superando e ela vai se achar o máximo quando isso acontecer olá eu sou o capitão natanael avelino do corpo de bombeiros militar do rio grande do norte nós estamos aqui no primeiro grupamento de bombeiros para tratar sobre manobras de desengasgamento de criança essa é uma ocorrência que acontece diversas vezes eu acho que todos os pais de primeira viagem aí até os que já tem mais de um filho tiveram essa problemática então nós vamos tratar hoje como fazer minha criança está engasgada ela está passando mal está começando a ficar roxa não consegue falar comigo o que é que eu devo fazer então nós vamos tratar sobre essas manobras hoje como é que eu vou identificar que a minha criança está engasgada primeiramente é toda criança ela tem que estar sob supervisão toda hora então a gente precisa observar se ela colocou algo na boca lembrando que esse engasgamento ele pode acontecer não somente com alimentos a criança tem a fase oral então tudo que ela pega e consegue levar a boca ela vai estar fazendo isso pode haver um incidente com pedras com outros objetos menores então o primeiro passo é estar sempre na supervisão das crianças perceber o que é que ela colocou algo na boca e não consegue falar não consegue torcer não consegue chorar já começa a ficar com a pele azulada nós chamamos de cianótica então esses são os primeiros sinais que a criança está engasgado vamos imaginar que essa boneca seja um bebê né vai segurar o queixo o queixo da criança com os dois dedos colocar a criança sob o antebraço inclinar um pouco para baixo é preciso ter muito cuidado nessa manobra nesse momento porque nessa inclinação a criança pode cair tão interessante é que seja uma pessoa que tenha força a criança para fazer isso então segurou inclinar um pouco para baixo e nós vamos dar cinco tapas nas costas da criança pode bater com força aquela força moderada para que aquele objeto aquele alimento que estiver obstruindo as vias aéreas da criança possa sair depois de cinco tapas o objeto o alimento não sair o que eu devo fazer viro a criança sobre meu outro braço também posso colocar ela numa superfície rígida numa mesa é evitar que a superfície seja fofa como uma cama um estofado com dois dedos vou procurar a linha média dos mamilos e fazer duas compressões nesse momento a criança precisa estar reta são duas compressões uma duas caso o alimento não saia caso ela não vomite caso ela não consiga tossir nós vamos repetir o procedimento cinco tapas 2345 até que o alimento ou aquela aquele objeto que está engasgando a criança possa sair o que nós temos que fazer pra pra que esse alimento esse objeto saia das vias aéreas da criança provocar a tosse provocar a tosse eu não percebi que o alimento saiu pode ser que tenha caído eu não tenho observado qual é o sinal que a criança já voltou à normalidade geralmente a criança chora se ela consegue vomitar se ela consegue falar se ela consegue chorar então esse é o melhor sinal quer dizer que as vias aéreas já estão desobstruídas percebeu que a criança está engasgada já sabe fazer a manobra uma dica muito importante é nas visitas ao pediatra sempre pedi que o pediatra ensine a manobra nunca colocar o dedo na boca para tentar retirar esse alimento ou esse objeto caso não consiga ver dentro da boca porque que pode acontecer de empurrar mais ainda não teve eficácia entrar em contato imediatamente com corpo de bombeiros via 193 ou com o sambu 192 se a criança é um pouquinho maior se ela já consegue andar ela tem mais de um ano ano e meio qual é o procedimento vou ficar de joelhos atrás dessa criança eu vou pegar o meu dedo polegar nesse formato e colocar no onde nós chamamos de boca do estômago abaixo do osso externo na boca do estômago com a outra mão eu vou fazer compressões compressões na criança até que esse alimento é saia das vias aéreas lembrando que o momento que a criança precisa da sua ajuda é o momento que você precisa estar mais calmo não adianta entrar no mesmo desespero da criança porque é essa tranquilidade essa calma que vai salvar a vida dessa criança aprender os procedimentos treinar em bonecos pedir orientação ao pediatra da criança todos esses são todas essas são atitudes atitudes preventivas e se existe a prevenção dificilmente vai haver um incidente e caso tenha um incidente é só colocar em prática tudo que já foi treinado e aí poderemos salvar a vida dessa criança de possíveis traumas futuros e até salvar de um possível óleo gente chegou a hora do intervalo comercial e no próximo bloco vamos falar de dia dos namorados dicas de presentes maravilhosos para você presentear o seu amor tem também uma matéria falando de moda na copa para torcer pelo brasil bem estiloso fica por aí que o próximo bloco tá imperdível alimentos ricos em sódio e que devem ser evitados os molhos prontos uma porção de molho de tomate pronto pode conter mais de 400 miligramas de sódio o mesmo que duas colheres de sopa de molho para salada uma colher de sopa de maionese chega a conter 125 miligramas do componente enquanto a mesma quantidade quantidade de ketchup apresenta 190 miligramas e aí